Agora, pessoal, para mais uma questão, análise discriminatória. Uma escola possui 18 professores. Entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Quantas são as possibilidades de escolhas? Uma dessas aqui, olha só, pessoal. Nós temos aqui um cargo para diretor, tá? Diretor. Outro para vice-diretor. E o outro para coordenador, tá? Ao todo, nós temos 18 professores. Entre eles, ele não deu nenhuma condição, né? Então, qualquer um dos 18 pode ser diretor, tá? Qualquer um dos professores pode ser diretor, é isso? Para ser vice, como são 18, já tem uma aqui diretor. Então, só restou 17 professores que podem ocupar a vice-direção. E para ser coordenador, dos 18, já tem um 1, já tem um 2, né? Sobrou 16. Pronto, pessoal. Meu princípio multiplicativo, só multiplicação. 18 vezes 17. Depois do que deu vezes 16, vai dar de cabeça 4.896. Letra C. Ok? E aí, acertou? Vamos, pessoal, para mais uma questão de análise combinatória. Marina tem 5 blusas e 2 saias. De quantos modos diferentes ela pode se vestir com essas roupas? E aí? Com 5 blusas e 2 saias, posso se vestir de forma diferente, né? 7 vezes, 3 vezes ou 10 vezes. E aí, pessoal, olha só. A blusa, posso usar qualquer uma das 5, não é isso? Qualquer uma das 5, eu posso usar. E também posso usar qualquer uma das 2 saias. Por PFC, é princípio multiplicativo, só multiplicar. Só isso. 5 vezes 2, 10 maneiras diferentes de se vestir. Letra C. Ok? Obrigado. Vou pensar em falar para mais uma de análise combinatória. Em um baile há 20 moças e 21 rapazes. Quantos casais podem ser formados com 20 moças e 21 rapazes? Vai dar 41 casais, 401, 420 ou não dá para calcular. Isso é só, pessoal. Vamos chamar aqui moças de M, né? E R de rapazes. Formar um casal. Então, uma moça e um rapaz. Enquanto, como são 20 moças, qualquer uma das 20 aqui, pode formar casal aí, ok? E também, qualquer um dos 21 rapazes, qualquer um dos 21, também pode formar casal com essas moças aqui, ó. E pelo princípio multiplicativo, só multiplicar, né? PFC. 20 vezes 21. O que é só o 2? 2 vezes 21. 40 aí. 2 vezes 42. Foi um 0 de 420, pessoal. Dá para formar 420 casais. Letra C. E aí, acertou? Valeu, pessoal? Tá bom.